A paz do Senhor Jesus, estamos aqui com a pastora Lourdes, a presidente da Assembleia de Deus, palavra que cura. Nós estamos encerrando hoje esta campanha, A Minha Família no Altar de Deus. Pastora Lourdes, fala a próxima campanha, na semana que vem, que vai se iniciar. A paz do Senhor Jesus, esteja com você, aonde você estiver. Nós estamos encerrando a campanha da família e colocando em abertura a campanha. O azeite da viúva será multiplicado. Você precisa do azeite, então venha buscá-lo. Nós estamos aqui, de braços abertos, te esperando. Deus fez muita maravilha na minha vida, porque tem muito tempo que eu estou aqui na igreja. Acho que já completou dez anos que eu estou aqui. Fui curada aqui, graças a Deus. Hoje eu não sinto nada mais por causa da cura que eu recebi aqui. Pelo milagre de Deus, que Ele me aceitou, esses milagres muito grandes na minha vida. E aqui eu vou ficar. É por isso que você está aqui nessa noite, porque você está buscando. E quando nós buscamos com interesse de coração, o Senhor aqui é o justo para nos abençoar. Com a próxima campanha, eu tenho certeza que o seu milagre vai acontecer. Depende da sua fé, porque nós não fazemos, mas a sua fé e o nosso Senhor Jesus pode fazer maravilhas na tua vida. Então você é nosso convidado a vir participar conosco dessa campanha.